Fala galera, é mais um vídeo e hoje eu vou mostrar um novo chifre do Minecraft. Aí você põe aqui qualquer nome, o nome de A, não, A, vou deixar no criativo né, para pegar, então vem aqui em recursos do beta e clica aqui em experimentos de baunilha, ativar, se quiser ativar isso aqui também e clica em criar. Tá, agora eu tenho um sistema meio que de instrumento no jogo, com chifre, olha o tanto de chifre aqui ó, e tudo, é, pronto ó, tudo emite um som diferente. Baco. Vou mostrar todas as minhas tonelinhas. Tem muitos, eu não vou mostrar todos, mas tem um novo chifre de cobre, vamos fazer ele aqui, vamos pegar cobre e uma crafting table. Ué, vamos pegar cobre e uma crafting table em português mesmo? Não sei. Bancada. Ah. Acho que pode pegar qualquer chifre sim. Aí você vem aqui, põe o chifre aqui e põe a barra de cobre aqui, aqui e aqui. Põe o chifre. Põe o chifre. Oh meu Deus. Ah. Pronto. Aí põe aqui, aqui e aqui. Pronto, vai fazer esse. Eu não sei Que muda, sinceramente Podia ter um monte de instrumento Assim, eu acho isso aqui Eu não sei se vai adicionar mais instrumento Mas esse aqui pode ser contado com muito Mas então esse foi o vídeo